Música Bem vindos a um vídeo diferente desta vez vou mostrar-vos aqui o animal da casa o bicho de estimação mais lindo do mundo olha para isto um gato com um pelo cinzento por cima, pelo branco por baixo e tem um sorriso desenhado nos bigodes olha para isto oh oh como estamos em pleno verão este gato vai à tosquia porque está na época de perder pelo e o gajo anda a perder tufes de pelo enorme olhem bem para o pelo disto uou uou tufes de pelo até debaixo das patas e este gajo vai cortar o pelo e para isto este gato parece dos têmeros sei lá é um arraçado persa é um rafeiro mas é arraçado persa anda cá bicho anda estáis preparado para cortar o pelo anda lá gato eu sei que tu queres para o tamanho do bicho só para terem aqui uma noçãozita isto é tipo o meu braço o gato mais comprido com o meu braço e pesa 6 kg o malandro o malandro queres papa ó aí vem o gajo estes gatos são todos iguais refilam mas quando é para comer até voam olha para isto gato anda anda muito bem daqui a uma horinha o gajo está tusquiado que nem uma ovelha e tem que ser porque muitas das vezes o gajo fica aqui com pedras agarradas no rabo ou com bocadinhos de cocó coitado às vezes tenho que lhe cortar ali o pelo mas agora o gajo vai à tusquia e vai voltar sem este excesso de pelo para isto ou para isto vai ser pena mas tem que ser para o bem dele que assim ele passa melhor o verão suja menos a casa e escusa de andar aqui estendido na cozinha a sofrer com o calor porque o gajo no verão quase nem sai da cozinha por causa do calor portanto vai ser tusquiado e assim depois tusquiado ao início ele estranha um bocadinho mas depois já consegue andar pelo resto da casa e já consegue voltar a dormir nas camas vai lá gato vai lá eu já te filmo a entrar na cozinha tusquiado vá olha a papa papa anda cá aí está o gajo depois do pelo cortado ele volta ele volta já ele volta já toma papa anda cá gato lindão isto é o animal depois da tusquia ou seja aquele pelo todo foi à vida porque eu tive que tratar do pelo do gato porque senão o gajo não passa ao verão como deve ser não se consegue deitar nas camas não se consegue deitar no sofá senão o gajo passa o tempo todo a sofrer com o calor e assim pronto e assim pronto é assim o gajo já ficou sem pelo nenhum e tem aqui olha para isto isto me a lá para a ceema refila com o pessoal da camara anda cá não vás embora nao vas aí vai ele mas ele depois já fica mais feliz agora é o impacto inicial está-se a habituar bom este vídeo foi curtinho foi só para mostrar como é que o gato fica mas antes de vos mandar embora eu já o apanho mais daqui a bocado mais descontraído só para mostrar as patas como é que ele ficou com as patas e agora que o gato está muito muito mais calmo depois de ter cortado o pelo aqui está ele infiltrado ele ouviu-me falar até puxou o rapa dentro vejam este gatão agora com o pelo todo cortadinho ficou com o género de umas pantufas nas patas e parece um pompom não fugas, não fugas, não fugas calma gato ficou aqui com um pompom olha agora isto aqui na cabeça claro que ficou com algum pelo não se pode cortar o pelo na cabeça do gato mas o gajo agora já pode apanhar os banhos de sol dele já pode apanhar o calor todo de verão e não há problema nenhum porque como sabem nesta altura do verão os gatos com muito pelo começam a perder imenso pelo e este aqui perde boa pelo tendo em conta que ele tem um pelo com um comprimento enorme e então desde há uns anos para cá que no verão decide levá-lo à tusquia ele ao inicio fica assim um bocadinho desconfortável, é normal perder o casaco de peles mas depois, ui, depois adora já volta a dormir aqui no parapeito da janela já volta a dormir nas camas já volta a dormir na cama dele porque ele quando está com o tufo enorme portanto quando está com o pelo o que o sacana faz é dormir sempre no chão e é um perigo assim, olha o gajo ficou todo jetoso para isto e é isto o gato da casa que se chama animal exatamente o nome que faz sempre imensa confusão e imensa graça com os profissionais que lidam com animais sempre que eu vou ao veterinário ou vou ali cortar o pelo é sempre uma loucura quando digo que o gato se chama animal e toda a gente gosta muito do gato porque ele é super, super simpático deixou-se cortar o pelo sem miar uma única vez sem tentar fugir uma única vez este gato é fantástico olha para isto e o sacana é gordinho o sacana é gordinho tem aqui uma boa barriguinha que ele costuma pesar à volta de 6 quilos anda bem tratado o sacana não é gato? miei, miei oh olha para isto mias, mias o gajo parece estar nas 7 quintas dele a receber mimes e com calor e o gajo até costuma crescer aqui debaixo das patas costuma crescer tufos enormes para aí assim deste comprimento que eu tenho que cortar várias vezes agora não agora está todo feliz também lhe cortaram as unhas lá tomou um banho está feito pronto isto foi um vídeo só para mostrar o gato para variar para não estarmos sempre a levar com videojogos não é? pessoal espero que gostem deste vídeo especialmente os apreciadores de animais e de gatos e até à próxima a próxima oHHHHH